Então, João, boa tarde e bem-vindos ao Global Talent Day, a primeira vez. E queria também que nos deixasse aqui uma resposta sobre quais são as mais valias da ferramenta da Globo Fluent na aprendizagem de idiomas. Obrigado e boa tarde também, é um prazer poder estar aqui neste evento. Partimos aqui do foco do cliente e dos nossos alunos. Então, a formação da Globo Fluent vai ser uma formação customizada ao cliente e personalizada ao aluno. Como é que nós fazemos isso? Flexibilidade, ensinamos adultos, que têm pouco tempo, portanto temos de nos adaptar aqui também ao tempo e às agendas que os adultos têm na sua formação. No segundo ponto, esta parte aqui da customização e da personalização é fundamental, porque um pouco na área dos idiomas para os adultos é super importante que o tempo seja útil e que a nossa formação também seja útil. Então, customizamos segundo os objetivos do nosso cliente e personalizamos segundo também as necessidades e o perfil dos nossos alunos. Terceiro ponto, através de incorporarmos a inteligência artificial na nossa plataforma, não só conseguimos responder aqui a necessidades de formação, mas também a dar-lhe aqui uma formação mais dinâmica aos nossos alunos. E quarto ponto, sendo aqui uma ferramenta digital, conseguimos também estar integrados, isto é um plus também que pode existir dentro da GoFluence, estar integrados dentro das ferramentas internas dos nossos clientes, isto por um lado, e depois também os dados que conseguimos recolher das formações que ajudam a fazer a análise, o controle e a melhoria de todos os nossos programas de formação. Obrigado.